O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia ao dono da empresa de ambulância que se envolveu em um acidente na BR-040 em dezembro do ano passado. Você vai lembrar desse caso, nós mostramos pra você aqui no Alterosa Alerta, uma mãe que estava grávida, tinha que fazer o tratamento lá em Belo Horizonte. No retorno, cinco pessoas morreram, entre elas uma mulher, essa mulher que estava grávida, que era transportada também pelo veículo, e outros profissionais de saúde, além do motorista, também morreram. Acompanhe. A denúncia do Ministério Público é diferente do indiciamento da Polícia Civil, finalizado em 25 de março deste ano. O entendimento do MP é que o proprietário da empresa de resgate tinha conhecimento dos riscos de acidente com a ambulância, e por isso ele foi denunciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. No veículo também estava uma médica, uma enfermeira e o condutor. Todos os cinco ocupantes morreram. Segundo a Polícia Civil, a perícia constatou que a causa do acidente foi a perda de controle do veículo, devido às mais condições e também à pista molhada devido à chuva. Inclusive, há um áudio do motorista que relata alguns desses problemas. Ela estava com a direção rompinha, está ligado? Ela estava vindo de bolacha, ela perdeu o para-choque, filho. Na estrada, nossa, começou a fazer um barulhão doido, aí a médica pegou e falou assim, a Daniela, olha, está fazendo muito barulho aqui atrás, eu acho que perdeu o para-choque. Aí a gente foi olhar para o policial civil, que não foi montado. E, pô, está fazendo um barulhão que você não tem ideia. A justiça vai analisar agora a denúncia para instaurar, ou não, o processo judicial criminal. Logo que aconteceu o acidente, circulou nas redes sociais ali imagens que mostrava ali o comprometimento do próprio veículo, questão do pneu careca, muitas pessoas ali falando da situação, das condições desta ambulância. Foi feita toda a investigação da Polícia Civil e agora você vendo como é que fica a situação, o Ministério Público de Minas Gerais, colocando então o responsável pela empresa, o dono, que vai responder então por homicídio doloso, porque não tinha condições de trafegabilidade. O veículo estava em situação irregular pela condição da manutenção, o que poderia então ter ocasionado esse acidente, além também da pista molhada, chovia na hora do acidente ali em Santos Dumont. A gente sabe que é um trecho muito sinuoso, de muitas curvas. Tem o áudio do motorista aí, horas antes desse acidente, relatando para uma pessoa da empresa que não estava legal, a condição ali de direção não estava boa, a direção bamba e também tinha perdido o para-choque, ou seja, a médica já havia relatado também que tinha um problema dentro da ambulância, muito barulho, infelizmente acontece o acidente, cinco pessoas morrem nesse acidente e você acompanhando agora o Ministério Público denunciando o dono da empresa desta ambulância por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Então, vamos lá. Obrigado.